É uma árvore de seis, no Chile, em Crohn, é muito antigo, mas tem momento minha filha também. Só que ela é bem magnínea, ela é com 30 quilos e 10 anos. E a Braia, o que eu vou levar para a escola, vou levar para a cidade, levar na garupa. E a bike elétrica me proporcionou continuar. Ela vai fazer 12, então faz dois anos que eu estou levando ela em uma bike até a escola, só que a gente não tem, não tem, não tem, é assim, é uma cadeirinha. Eu tive que ir em Holanda, uma cadeirinha, inclusive a Vanessa tem também a mesma bike, a mesma cadeirinha, né? Ela está sentada ali, ela também agora é aqui, eu estou ficando. Então, assim, é muito gostoso, eu não usei o carro, esses dois anos, eu nem tenho carro, né? Eu não usei carro, eu não usei Uber, eu não usei nenhum meio desses, a bicicleta continua proporcionando esse passeio, né? Tipo, eu fiz uma viagem, inclusive, com uma viagem daqui até o extremo do sul da cidade, na Salabó. E a gente pegou um sustento, eu não sei fazer o que eu falei, né? E eu só usei mesmo a assistência, né, do Uber Eletro, eu estou assistindo, inclusive, para as subidas. Então, basicamente, isso é a bike elétrica, é bem bacana. Então, quando você precisa levar a carga, a bike elétrica aguentar. E é isso. Obrigada aí pelo entretenimento. ou nem mais o Rubens eu lembrei que um dado legal também nessa ajuda que o governo de Europa tem não em muitos casos é o dobro essa ajuda se for bicicleta de carro então sei lá 300 dólares são 600 dólares do cara que for trabalhar de entrega na cidade é uma vertente maravilhosa tem uma californiana a gente chama Chad que é maravilhosa, tem um projeto nacional também eu acho que essa é talvez a vertente que vai mais despertar interesse como inclusão, porque assim, o cara levar 3 bujões de gás numa bicicleta convencional é uma coisa não sei se o Rubens está a parte do setoral mas é uma ajuda para os carroceiros da cidade colocarem aqui na cidade de São Paulo colocar os culos nas rodas dos garrafeiros que chamam chamados ativamente para ajudar nessa coleta que ele ou não ajuda a cidade para caramba então imagina uma forcinha no motor elétrico eu queria aproveitar para trazer mais uma provocação eu não estou muito na parte do esporte eu vejo como um exemplo a minha participação no festival Cultive teve presença da CBMM da EDG e eles falaram da bicicleta de carga de inóbio com bateria de inóbio e toda essa tecnologia visando a logística é um segmento completamente diferente do esporte vocês veem alguma possibilidade da Shimano com todo o know-how que está sendo criado botar o pé nessa área porque por exemplo olhando lá para a Europa o mais popular é a Bullet aquela Long John mais popular e que agora a gente está vendo a transição do motor de cubo para o motor Mid-Drive eu pessoalmente como logística eu gosto de economizar relação então eu não sou muito fã do Mid-Drive eu prefiro uma tração dianteira e a traseira tração humana e eu economizo não só meu corpo minha bateria meu equipamento então nessa hora eu sou o cara muquirana vocês conseguem enxergar a criação de uma linha de produtos dessa área ou vai ficar na mão de outras outras empresas? sim foi bem interessante inclusive a Shimano já está participando de um projeto de uma longa João João aliás João não sei se ainda é segredo ou não tem uma parada também uma empresa praticamente uma bicicleta artesanal então em breve não sei se você já assiste o Shimano não sabe sem TTV em breve a gente vai lançar essa bike cargueira é um protótipo mas é um protótipo já bem próximo do que vai ser a bike e-bike cadeira porque é um cara que já trabalha nesse segmento então não vou nem falar muito porque vocês que já são da área já devem saber quem é então vou deixar como uma surpresa o Shimano 7100 que também em breve vai ter o lançamento dessa bicicleta não quero falar sobre isso na verdade eu tenho que ir ao Fala não Fala, fala, fala é, eu trabalho no mercado a gente tem que ir à realidade elétrica só para tudo